Fazer networking não basta para ter um bom desenvolvimento empreendedor e para romper barreiras é preciso estabelecer valores éticos e conexões humanas. Cuidar da alma do negócio é cuidar das pessoas, ou seja, de fato, colocar essas pessoas em primeiro lugar. Isso é muito bonito na fala, mas isso ainda é muito difícil encontrar. Foi esse debate que aconteceu durante o evento Alma do Negócio, que reuniu empreendedores para discutir a integração e a espiritualidade na gestão de negócios. A minha palestra de hoje é sobre a felicidade e a prosperidade na vida e nos negócios, que está aqui nesse livro que estou lançando hoje também, que chama-se Ser Luz para o Mundo. Na visão da psicóloga e palestrante do encontro, um dos grandes problemas atuais é quando os gestores perdem o senso da realidade, levando às tomadas de decisão precipitadas. As pessoas vão perdendo o senso de realidade e entrando num processo de ilusão da vida, onde não há um encantamento, não há mais um deslumbrar da vida e as conquistas, elas se tornam meras conquistas. Não há mais aquele apaixonamento pela luta, pelo trabalho, pelo time, pela equipe. E muitos podem chegar assim, a se perderem no sentido de perder as suas empresas e muitos podem perder a si próprio. O evento realizou um dia completamente imersivo com diversas palestras e painéis. O objetivo era criar uma reflexão para a transformação dos gestores, impulsionando os negócios. As empresas e pessoas estão passando por grandes transformações. Então, cuidar da alma do negócio, ela pavimenta esse caminho com amor, com doação, com entrega, com comprometimento, trazendo um significado muito maior do que lucro. Esse empresário que participou, aproveitou cada segundo. E como investidor no ramo de relação humana, apontou como a comunicação é uma ferramenta essencial para o negócio. Todo negócio precisa de pessoas e as pessoas precisam se conectarem. A comunicação é crucial para fazer com que as pessoas se conectem com outras e aprendam sobre o negócio, façam vendas, façam relacionamento, comprem uma das outras. Eu diria que a comunicação é uma das partes mais importantes de um negócio.